Aos 25 de janeiro de 2020, aqui no bairro Aron de Mello, Arapiraca, Alagoas, às 9 horas e 23 minutos, estou fazendo esse vídeo histórico, esta vista maravilhosa aqui da cidade, eu tinha um sonho de vir fazer esse vídeo aqui e conseguir vir sem nenhuma dificuldade e você está convidado a fazer o mesmo, aqui tem um condomínio de Granfino, espero um dia vir visitar você aqui, tá bom? Então venha, hoje é sabadão, daqui eu vou para Lagoa do Félix, aqui para você ter uma ideia, aqui é onde fica as antenas, eu tentei fazer um vídeo lá no Morro Santo, mas o Morro Santo não deu certo não, está fechado lá no Morro Santo, certo? Então o Izu não é legal, aqui é muito melhor, tá certo? Então lá é só para os padres, eu não sei que dia que abre, disse que o bicho pega lá na Semana Santa, Semana Santa eu não vou estar aqui, então aqui é o bairro Aron de Mello, e se você quiser comprar, olha aí, está à venda, está vendo? Está à venda aí o terreno, é só mandar dinheiro para o homem aí e vem construir seu palacete aqui, e aqui é as antenas mais uma vez, para ter uma ideia onde fica, em Arapiraca, Estado de Lagoa, 25 de janeiro, 2020, bairro Aron de Mello, Agradeço aqui o seu profissional pedreiro, o seu Agustinho, A comunicação da Arapiraca toda é aqui, está vendo? Em cima dessa torre aí, muito bem, O senhor se virando para lá, o senhor vê as torres, É, já, as torres, formou aqui o meu conterrâneo de Oliveira,